Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei Eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei E me arrastei e te arranhei e me agarrei nos teus cabelos No teu peito, teu pijama, nos teus pés Sem carinho, sem coberta, no tapete atrás da porta Reclamei baixinho Dei pra maldizer o nosso lar Pra sujar teu nome, te humilhar E me vingar a qualquer preço Te adorando pelo avesso Pra mostrar que ainda sou tua Até provar que ainda sou tua Hum... 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 Obrigado.